A posse da diretoria foi realizada em Jantar Baile, na sede da Sociedade Rural de Pato Branco. Associados e autoridades estiveram presentes no momento. O presidente eleito para estar à frente dos trabalhos do Sindicato Rural de Pato Branco para os próximos três anos foi Sinauri Bedim. É um desafio muito grande estar assumindo após um excelente trabalho do seu uradim, que é o nosso eterno presidente, depois de um trabalho brilhante, por 12 anos à frente dessa entidade. Substituir eu sei que não vai ser fácil, mas pelo menos seguir os seus aprendizados, seguir aquilo que ele vinha fazendo, ouvindo o associado, ouvindo as pautas do agricultor. Eu sou um agricultor também, igual o senhor Oradi, vim do agro, respiro o agro, amo o agro. Então as pautas continuarão sendo defendidas, Oradi continua sendo meu tutor, sendo meu fiel escudeiro, não vai nos abandonar, vai continuar conosco e eu tenho certeza que juntos poderemos continuar esse trabalho brilhante que está sendo feito. Oradi Caldato esteve à frente do Sindicato Rural de Pato Branco por 12 anos e seguirá atuante na associação como delegado representante junto à FAEP. Durante todos esses anos, várias foram as pautas defendidas pelo ex-presidente. Foi uma caminhada de 12 anos, mas que valeu muito a pena. Se me perguntarem, se me arrependirem, não, com certeza não, foi uma alegria muito grande a gente poder estar diante de uma entidade como é o Sindicato Rural de Pato Branco com a responsabilidade que exige, nós conduzimos, conseguimos mudar de endereço também, uma nova sede e trabalhamos as pautas que em cada momento se tornaram necessárias. Sempre tivemos o respaldo também por parte da Federação da Agricultura, entidade essa que eu represento aqui no Sudoeste na condição de vice-presidente com seu departamento técnico, jurídico, quando necessário recorrer também lá no Ministério da Agricultura. Então, acreditamos que estamos saindo com a certeza do dever cumprido e muito feliz por ter encontrado um sucessor do quilate da altura do Sinauribidi, uma pessoa cuja idoneidade, cuja capacidade, responsabilidade dispensa comentários. Lideranças políticas também estiveram presentes na cerimônia de posse, dentre eles o senador Sérgio Moro, que reiterou o compromisso com o agronegócio. O agro no Brasil é muito pujante, é um motor da nossa economia. Infelizmente, hoje tem um certo sentimento de apreensão em relação ao que pode acontecer. O que eu tenho dito é que lá no Senado existe uma oposição e não vai permitir qualquer retrocesso em relação ao agro, ou qualquer hostilidade em relação ao agro. E no espaço possível, vamos tentar construir junto com o governo federal avanços. Ainda que nós tenhamos um certo receio de que pautas importantes para o agro possam não avançar, nós vamos estar trabalhando para que hajam esses avanços. Recebemos já uma série de reivindicações de projetos de lei importantes que já tramitam lá no Senado Federal, inclusive. Obrigado.